Vamos plantar! A gente faz um plantio de enriquecimento na área antiga. Então lá tem 100 aça-peixes, tem várias coisas assim, e a gente também leva a arte. Esse plantio vai ser o que a gente melhor preparou a terra, né? Porque a gente colocou a matéria orgânica, colocamos o calcário, colocamos o lodo de esgoto e ainda vai vir o osmocote. Então, poxa, se não for aqui na frente, seja nada mais vai, né? A gente está aqui na Zona Oeste de São Paulo. É um local que há 60 anos atrás era uma antiga várzea do rio Pinheiros, né? Ou seja, era um local de brejo, com floresta, com cervos, uma série de bichos, uma grande biodiversidade que vivia aqui. E o homem destruiu isso ao longo dessas últimas décadas, colocando metros e metros de lixo. Hoje a gente está 15 metros acima da antiga várzea original do rio Pinheiros. E a ideia aqui é restaurar a floresta original, o mais próximo possível, lógico, com a tecnologia e os recursos que a gente tem hoje, com a biodiversidade original e criar uma ação de educação. Eu acho que a principal função da Floresta de Bolso é, na verdade, a mão na massa das pessoas plantando a floresta. Isso é o mais legal. São cerca de 50 espécies diferentes, todas de Mata Atlântica, de diversos portes, mudas, tanto mudas menores, que já vão se aclimatar melhor a esse solo, plantando junto com o hidrogel, justo porque a gente está numa fase pré-seca, né? Então, o hidrogel segura um pouco mais da umidade no solo, até mudas um pouco maiores, para a gente já ter esse efeito de bosque, né? Logo, um antes e depois bem bacana. É um resgate que a gente está fazendo, né? E ao mesmo tempo tentando montar uma relação de conexão das pessoas com a natureza. O primeiro passo é plantar, certo? O segundo passo, além de plantar, é trazer o pessoal aqui para participar e começar a entender da importância das árvores, né? E de tratar as árvores. Então, o segundo passo realmente é cuidar. Olha, o cuidado ideal seria realmente dar um... Como a terra aqui de São Paulo é tudo aterramento, né? Ela é compacta, teríamos que fazer um trabalho realmente de revolver a terra, misturar com adubo, tudo composto orgânico que nós estamos trazendo, né? Hoje o pessoal está... A gente consegue doações aí de restaurantes que compostam e ajudam com a natureza, no sentido de compostar todos os resíduos orgânicos, tá? Os toques aqui, né? A gente fez um super preparo nessa terra com bastante carinho para as mudas crescerem bem, bem saudáveis. Então vocês podem ver que esse círculo todo está revolvido. Então a distribuição, né? Eu vou ajudar vocês distribuindo as árvores para elas terem um componente como a Mata Atlântica, né? Que tem aquela que cresce primeiro, que é a pioneira, depois a secundária e a Clímax, que é a última. A gente tem disponível, então junta aí uma pessoa, reveza a cavadeira, reveza a pá para a gente cavar os berços. E aí a gente faz o plantio propriamente dito, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Agora me ajuda a jogar a terra, Luca. Aí a gente joga um pouco da terra. Vai! Pra deixar bem firme. Primeira árvore plantada. Toca aqui. Aê! Que baco! A gente conseguir, lá pelo terceiro ano, formar o Docel, que é a união das copas das árvores. Depois é um processo natural. Só quando fica faltando alguma coisa, ou se não fica bom, que a gente tem que voltar. É bom. Acho que a gente, em São Paulo, com toda essa população que tem, a gente sofre com a falta de comunidade, né? E aqui nós temos uma manifestação da comunidade, fazendo uma atividade sã, sadia, um domingo de manhã, num parque público. Na verdade, todo mundo agradece. Tem sido assim. Essa criança plantando, isso que seria o mais importante de tudo, é o legado que nós vamos deixar aqui. A educação, o legado que a gente vai deixar de plantio de árvores, o aprendizado. Isso seria uma das coisas mais importantes que vamos deixar aqui pra elas. Cinco partes da terra vermelha. Três partes. Três partes da terra adubada. E depois, tá ótimo. E depois, o que a gente colocou naquela mistura de sementes? Água. Água. Mistura de sementes e água. E depois? Elas têm uma descoberta, né? Muitas, às vezes, não têm oportunidade de mexer com terra, então tem toda uma descoberta. Vamos lá. A gente tem que virar tudo isso, tem que virar um brigadeirão. Né? Dessa agenda toda completa que a gente precisa aqui, por exemplo, cuidar da vida sobre a terra. Que é o objetivo 15. Então, não só nós como adultos, né? Mas as crianças também poderem ter oportunidade de interagir com isso e cuidar da vida sobre a terra. E é isso aí, com isso a gente vai fechando mais um trabalho aqui. Espero que o pessoal participe nas próximas aí. Tchau, tchau.